E aí galera, vamos começar aqui nossa aula de Instagram para negócios, deixa eu só pegar aqui o link para compartilhar aqui com a galerazinha a aula específica hoje para Instagram para negócios, tá galera? Vamos falar um pouquinho sobre Instagram para negócios, tá? A gente comentar algumas práticas, algumas informações, dicas que a gente pode fazer para poder melhorar a nossa produtividade no Instagram, tá? Então deixa eu só chamar aqui a galera para que eles possam entrar, né? Deixa eu ver se mais algumas pessoas aqui conseguem entrar, tem aqui seis pessoas já aqui online vendo. Galera, coloque aqui ao lado se vocês estão conseguindo me escutar bem, se vocês estão conseguindo me ver direitinho aí, tá? Meu contato aqui com vocês vai ser pelo chat, então eu preciso que vocês interajam comigo aqui no chat, tá? Para eu saber se está tudo ok com vocês. Então quem for comentando já vai colocando aqui no chat, se está conseguindo me ver, se está conseguindo me ouvir direitinho, tá? Vamos lá galera, escreva aqui ao lado para que eu possa ver se está tudo ok aí com vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Luana, tá ok, né? Tá conseguindo ver e ouvir bem direitinho aí, né? Eu preciso que todo mundo que entrou na sala dê um ok do lado, tá? Diga assim, coloca o seu nome ao lado para eu saber quem são as pessoas que estão aqui. Tem aí Luana, Márcia, Nilza, Andréa, Luana Lopes, Alana Mirtha está chegando aí também. A gente tem nove pessoas aqui. Deixa eu só abrir mais um pouquinho aqui, galera, rapidinho, tá? Só um minutinho aqui que eu vou começar já o nosso conteúdo. Então vamos lá, né? E aí pessoal, seguinte, né? Eita, a galera tá chegando aí, ó. Cláudia, Rodrigo, e aí pessoal, tudo bomzinho com vocês, né? E aí rapaz, essa crise aí tá pegando a gente pra valer, né? Pra valer mesmo. Então o pessoal que tá chegando, se liguem aí, tá? Que eu fiz inclusive algumas postagens nesse momento de crise e aí já vai a primeira dica pra vocês, gente. A primeira dica pra vocês assim, que quando a gente for trabalhar planejamento de conteúdo, a gente tem que adaptar o nosso conteúdo, né? Às necessidades do mercado. E a necessidade do mercado agora não é a gente vender, tá? Não é a gente falar de venda, não é a gente ganhar novos clientes. A necessidade agora que o mercado precisa, que nossos seguidores, nossos clientes precisam, é justamente, justamente, informar pra eles, né? O que a gente pode fazer pra fazer gerenciamento de crise, gente. Então assim, o momento agora, que eu até falei no... Eu acho que foi no meu... O momento agora não é a gente capturar clientes novos, o momento agora, pessoal, pra gente reter clientes, tá? Porque a gente sabe que a gente tá de quarentena, as pessoas estão cada vez mais em casa, né? As pessoas não estão saindo de casa, estão nas suas residências pra ver se esse surto aí que tá pegando muita gente passe, tá bom? E o momento agora, mais do que nunca, é a gente reter clientes. Então eu fiz inclusive um post de hoje mostrando como é que a gente pode reter, né? Esses clientes e como que a gente consegue minimizar um pouco os impactos dessa crise, tá bom? Então deixa eu só ver aqui, pronto. Então galera, é o seguinte, eu fiz aqui um roteirozinho, tá? Acho que é um monte de gente aí já, tem aí a Lucas Moura, tem aí Kelly, Williane, Mônica Alves, que massa, galera, tudo aí chegando aí bem direitinho. É isso aí, galera. Então é o seguinte, ó, essa aula que tem duração de mais ou menos 40 minutos, em média aí, tá? A gente vai falar sobre o Instagram. Como eu falei pra vocês aqui, essa aula, a gente vai comentar um pouco sobre o Instagram, né? Algumas práticas pra que vocês possam impulsionar o Instagram de vocês. Logo em cara, eu já vou pedir que vocês mandem as perguntinhas de vocês, quais são as dúvidas que vocês têm aqui ao lado, né? Algumas pessoas entraram em contato comigo ontem pelo WhatsApp privado. Gente, eu não consigo responder algumas vezes por conta da carga de atividades que eu tenho no dia a dia, tá bom? E assim, às vezes, uma conversa pelo WhatsApp privado, eu acabo não vendo porque eu dou prioridade, assim, aos clientes, enfim, tá? Galera, é o seguinte, ó, chegou a hora de começar nosso conteúdo, né? A gente tá aí de 5 minutos de apresentação. Eu sou o Walter Rito, pra quem não me conhece ainda, eu sou professor, sou coordenador de envio de marketing digital, eu viajava pra ir fora, agora não, né? Mas até essa nossa, essa nossa quarentena aí, eu viajava aí fora, mista algumas palestras, alguns treinamentos, tá? Pra falar mais sobre marketing digital, o meu foco é Instagram, tá? E aqui o objetivo, eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem, assim, promover o Instagram de vocês, tá bom, galera? Tem aqui o Regis chegando aí, né? O Regis. Bom dia, professor, quem fala é seu aluno Regis, é isso aí, galera, é isso aí. Gente, é o seguinte, ó, a princípio, então, já coloquem aqui as perguntas de vocês, tá? As perguntas de vocês aqui ao lado, pra que a gente possa, assim, pra que eu possa ver quais são as principais dúvidas que vocês têm, pra que eu possa ir respondendo, tá bom? E assim, a gente vai fazendo a nossa aula. Então, galera, é o seguinte, ó, o Instagram, a gente sabe que o Instagram, né, ele tem algumas técnicas, ó, pra que a gente possa, ó, pra que a gente possa promover cada vez mais ele, pra que a gente possa divulgar o nosso trabalho, tá bom? Nosso trabalho. Então, é o seguinte, ó, a princípio, a princípio, o Instagram, ele tem se tornado uma das principais ferramentas das empresas por aí fora, pra promover esses negócios, tá? Mas, assim, eu considero como um grande erro que o pessoal, deixa eu só ligar aqui, também fazer uma transmissãozinha rápida aqui pro meu próprio Instagram. Pro pessoal que não sabe, tá? Meu Instagram é esse aqui embaixo, que eu tô colocando aqui, tá? Tô colocando aqui, pra galera que não me segue ainda no Instagram, dá uma, dá uma, uma conferida lá, que lá tem vários conteúdos importantes. Então, gente, ó, o Instagram é uma ferramenta poderosa pra que as empresas possam promover os seus negócios, tá? Só que, o correto, gente, o correto é que as empresas não ficassem apenas bitoladas no Instagram. Porque, assim, o marketing digital, ele não se resume ao Instagram. Eu costumo falar que um dos grandes erros das empresas hoje em dia é que elas trabalham só o marketing digital, né? Trabalham o marketing digital e elas só focam o Instagram. Só tem o Instagram pra poder comercializar, pra poder entrar em contato com seus clientes, responder. E existem alguns pontos importantes para isso. Então, vamos lá. Primeiro, gente, primeiro. Primeiro é o seguinte. Ah, o Instagram, existe algumas técnicas pra que você possa atrair novos seguidores, tá? Uma das coisas, a primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver um planejamento de conteúdo baseado na sua persona. Você sabe o que é persona? Coloca aqui ao lado. Responda aqui pra mim ao lado, por favor. Se você sabe o que é persona, se souberem o que é persona, coloquem sim. E se não souberem, coloquem não. Só pra eu ver mais ou menos que se vocês têm um entendimento, assim, sobre persona. Coloquem ao lado, se vocês sabem o que é persona. E aí, galera? Sabe o que é persona? E aí, galera? Vamos lá? Vocês sabem o que é persona? Coloca aí. O Regis disse sim, né? Que sabe o que é persona. E aí, galera? Só o Regis tem que ter uma interação aqui, porque senão não dá certo não, tá? Simone tá agindo sim. Luana Lopes disse não. Pronto. Luana Lopes disse não, né? Eu vou até colocar um linkzinho bem interessante aqui pra vocês, tá, gente? Olha só. A primeira coisa pra gente fazer no nosso trabalho é muita gente dizendo que não, né? O Iliane não, a Mônica não, a Luana também não, tá? Então, galera, é o seguinte, a persona, e até é bom que a Simone e o Regis estejam aí também, porque eles entendem um pouco mais do que é persona. Mas, galera, é o seguinte, a persona é o nosso público, né? As pessoas com quem a gente está falando. Deixa eu só colocar aqui também pra galera possa ver um pouquinho aqui da live. É com quem a gente tá falando, tá? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer na sua empresa é definir a sua persona. Persona é o seu, digamos assim, que é o seu público-alvo, né? Aquelas pessoas que você está falando. Só que a persona, ela é regrada de diversas informações do seu público, né? Não é só, praticamente, não é só a idade, o sexo, a região daquele seu público. Você tem que diversificar as informações da sua persona, né? Então, você vai ter que colocar lá a idade, sexo, região, comportamento de consumo, o que é que eles fazem no seu dia a dia, o que é que eles fazem na sua hora do lazer, quais são os horários que eles mais entram na internet. E aí, gente, você vai coletar diversas informações da tua persona pra que você possa construir o formulário da sua persona. Gente, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Se liguem, porque todo o trabalho que você vai fazer de planejamento de conteúdo, ele deve ser baseado na persona. Tudo que você for fazer é a persona. Quer ver um exemplo bem claro? Todo conteúdo que você for fazer no Instagram, no Facebook, qualquer rede social ou até no blog do teu site, ele tem que ser baseado na persona. O conteúdo não tem que ser o que é melhor pra mim, o que eu gosto, o que eu acho interessante. Tem que ser desenvolvido pra minha persona, tá? E aí, onde é que entra o principal erro das empresas? Eu atendo diversas empresas por aí fora, fazendo trabalho de consultoria, de mentoria, e eu noto que um dos grandes erros que as empresas têm é que elas não sabem desenvolver o seu planejamento de conteúdo. Gente, é sério. De praticamente de 100%, assim, de 100%, né? Com quantitativo de 100% de empresas que eu atendo, eu falo isso com toda a propriedade do mundo. 99% ou os 100% não sabem fazer um planejamento de conteúdo. É muito difícil uma empresa fazer um planejamento de conteúdo. Eu tava até conversando recentemente com uma aluna minha, com uma aluna minha, com uma mentorada, né? Uma mentorada que faz mentoria comigo e eu falei assim pra ela, olha, a gente tá com ela já faz três meses já de mentoria, né? Onde é que a gente faz todo o trabalho de estratégia do segmento moda pra mulheres. E é incrível, cara, como que a gente tá há um certo tempo e não se faz um planejamento de conteúdo bem elaborado. Não se faz plano de conteúdo. E o conteúdo tem que ser planejado. Você tem que postar. Olha, essa dica é importante, tá, pessoal? Pra todo mundo que tá aqui. Quando você vai fazer um plano de... vai fazer postagem, você tem que pensar, ó. Hoje é quarta-feira, né? Quinta-feira. Hoje, quinta-feira, quais são os conteúdos que eu vou fazer para a semana que vem? É um erro gravíssimo você chegar hoje na quinta-feira e fazer. Hoje eu vou postar isso aqui. Aí chega amanhã, aí faz. Hoje eu vou postar isso aqui. Então você pensa o que você vai postar no dia. E isso daí é um erro grave. Não pode fazer isso. Porque você tem que pensar no seu conteúdo. Eu sempre costumo falar assim pras empresas, olha, preste atenção. Dê atenção ao seu público, ao seu Instagram, na mesma medida que você dá atenção aos seus funcionários, às suas vendas. Então você tem que se preocupar com o que você vai postar. Não só simplesmente chegar a empurrar conteúdo. Outro detalhe importante. Quantidade não é qualidade. Não quer dizer que você vai ter que postar todos os dias ou que você vai ter que postar três posts por dia, quatro posts por dia, cinco posts por dia. Não é assim. Não adianta você ficar postando, postando, postando e ser apenas um empurrador, um postador de conteúdo. Não é assim. Eu tenho que saber o que eu devo postar. E todo post que você vai fazer, ele tem que ser bem planejado. Ou seja, todos os dias você tem que postar algo diferente. Não adianta, por exemplo, você ficar postando segunda-feira joia, terça-feira joia, quarta-feira joia, quinta-feira joia, sexta-feira joia, sábado joia, domingo joia, story joia. Aí eu costumo fazer um exercíciozinho que é bem interessante. Se coloque no lugar do seu cliente, do seu seguidor. Esse é um exercício muito bacana. Eu quero trazer para vocês dois tipos de exercício aqui, tá gente? Dois exercícios para que vocês possam trabalhar conteúdos. O primeiro é, pega o teu Instagram e olha assim para ele. Olha assim para ele. Aí você pergunta, o que tem aqui é interessante para mim, o que tem aqui são informações que eu preciso, que eu vou gostar. Eu, como Walter, se eu entrar no meu Instagram e vou gostar do que eu estou ouvindo ali, se pergunte em você mesmo. Esse é um exercício que todo mundo pode praticar. O segundo exercício é que, quando você for fazer um post e está lá, a tua joia, por exemplo, está lá. Aí você vai se perguntar assim, poxa, esse post meu aqui, está resolvendo o problema, está tirando a dúvida de alguém, está ajudando alguém em alguma coisa, se sim, tu posta, senão tu reflete. Reflete e vê, poxa, eu acho que não está sendo tão interessante assim. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, não adianta você fazer apenas postar, postar, postar a mesma coisa todos os dias, porque senão o teu Instagram vai ser o mais do mesmo. Quer ver um exemplo? Tu está passando em uma avenida da tua casa, em um corredor, em uma rua, que tenha muitas lojas, tenha muito restaurante. E todos os dias você passa por aquele mesmo corredor, por aquela mesma rua. Você sabe que aquele restaurante ali tem uma placa, né? Uma placa com o cardápio do dia. O que muda todos os dias é apenas o cardápio, o prato do dia. Mas as cores são as mesmas, o formato é o mesmo. Então, quando você passa por ali, aquilo ali já vai virar uma paisagem para você. Aquilo ali virou uma paisagem para você e você não vai mais perceber as informações que aquela empresa ali quer passar para você. Por quê? Porque você sabe que toda vez que você passa por ali, aquela informação, aquele tabloide, aquele cartaz, o que for ali, já vai virar uma paisagem, não tem nada de novo. Então, a nossa percepção visual não tem a atenção que deveria ter para aquele estabelecimento. Então, o que as pessoas fazem? Eles mudam as cores, mudam a comunicação, né? Isso é muito importante. E um dos pontos fundamentais, tá? Então, só para a gente recapitular, eu vou fazer dois exercícios, dois exercícios, tá bom? Um que é verificar se o meu conteúdo que está sendo postado está sendo de interesse do meu público, ser interessante, né? E outra, antes de eu fazer meu post, eu vou perguntar, será que esse conteúdo aqui está ajudando alguém em algo? Então, a gente tem que parar de fazer post de venda, 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 venda e fazer mais post interativo. Principalmente, gente, agora, que a gente está num período de adaptação do mercado. A gente sabe muito bem o que está acontecendo, né? O mercado está em crise, o mercado está em crise e agora não é o momento da gente vender, vender e trazer clientes novos, não. É claro que a gente precisa sobreviver, as empresas precisam se manter, e precisam faturar, porque senão vão quebrar, né? Então, a gente pode sim vender, mas só que adaptar. Eu fiz um post hoje aqui no meu Instagram com algumas informações que algumas empresas, algumas grandes empresas estão fazendo, tendo atitude para que eles possam se adaptar ao mercado. Por exemplo, loja de roupa, gente, vocês que trabalham, por exemplo, com joias. Eu acho o seguinte, nesse momento agora, é o momento de você se adaptar. Então, o que é que acontece? Se você trabalha com produto físico e não trabalha com delivery, esse é o momento de trabalhar com delivery, tá? Esse é o momento de trabalhar com delivery. Por quê? Porque as pessoas não vão sair de casa, as pessoas não querem sair de casa. Então, o que é que acontece? Você vai implementar nos seus negócios delivery. Então, tem, por exemplo, quem trabalha com viagens, agência de viagem, turismo, elas vão cortar a taxa de cancelamento, vão adiar. Uma dica muito importante é que vocês incentivem o público de vocês a não cancelarem os pedidos de vocês, mas sim, readapte, reagente, coloque nova data, né? Nesse momento agora, nesse momento agora, é o momento da gente se adaptar. Então, galera, é o seguinte, passado isso aí, eu quero deixar aqui para vocês uma ferramentazinha para que vocês possam definir a persona de vocês, que é essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então, como eu falei para vocês que o mais importante é o comércio, 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 comércio do montar a minha persona, vocês vão entrar nesse site que tem aí, ó, crissopersona.com.br e vocês vão descrever a persona de vocês, para que vocês possam, primeiramente, saber com quem vocês estão falando. Isso é fundamental, isso é primordial e é onde é que começa o nosso trabalho, tá? Eu nunca vou conseguir ter êxito nos meus conteúdos se eu não tiver a minha persona bem definida. Acontece que muitas pessoas acabam sofrendo a punição do Instagram, o engajamento do Instagram está caindo. Nesse momento agora de crise, por exemplo, as tags de coronavírus, corona, pandemia e epidemia, vírus, recessão, quarentena, são as tags que estão sendo mais ativadas no momento. Então, nosso conteúdo precisa entrar na timeline desse pessoal e ser relevante para tal, tá? Então, o que é que acontece? Você, a gente sabe que o engajamento do Instagram tem, assim, o seu algoritmo, o Instagram tem seu algoritmo, que é as formas de como é que eles vão entregar nosso conteúdo para as pessoas por aí fora e a gente precisa entender o algoritmo do Instagram. O algoritmo do Instagram, no bem popular, assim, no bem, na linguagem bem rasa, do bem popular, ele entende o seguinte, ele vai mostrar para você aqueles conteúdos que você mais se interessa. Então, todo mundo tem um rastro, tem um perfil comportamental dentro do Instagram e a gente precisa entender como é que é esse comportamento. Por exemplo, todo mundo consegue aqui dessa live, né? A live aqui no YouTube. Eu estou fazendo um pouquinho aqui, não avisei a galera aqui no Instagram, mas só um pouquinho aqui no Instagram, mas assim, ó, o que você tem que fazer é entender como é que é o comportamento desse pessoal no Instagram. Quer ver um exemplo? Vai lá no teu Instagram, depois que acabar aqui a live, e tu vai lá naquela opção ali de explorar, de explorar, né? Quando for ali de explorar, tu vai ver que ali em explorar tem um pouco da característica do teu perfil, do teu comportamento no Instagram. A live vai mostrar para você o que você já consumiu de moda, o que você já consumiu de produtos, o que você já consumiu de formação, o que você já pesquisou, tá? Então, eita, cadê aqui? Então, o que é que acontece? Você pode, você pode identificar como é que é o seu perfil lá no Instagram. Não só o seu, como os seus clientes também. Então, o Instagram, ele traça um perfil comportamental da gente na rede social. Então, se relaciona com posts que a gente curte, posts que a gente comenta, o que a gente compartilha para outras pessoas, se você compartilha conteúdo com outras pessoas também, os amigos, né, os seus amigos também, os horários que você entra no Instagram, por onde que você entra no Instagram, qual é o sistema operacional que você entra pelo Instagram. Tudo isso aí, ele muda uma característica do teu perfil e diz assim, olha, Walter, tem esse perfil aqui. Walter, acessa o Instagram pelo Android. Eu consigo fazer, inclusive, anúncios pelo Android também. Walter, entra no Instagram sempre durante o dia, sempre no horário noturno. Então, os anúncios que eu vou mostrar para ele vai ser sempre nesses horários aqui. Então, cada vez que você tem o seu perfil, tá, gente? E eu quero deixar aqui para vocês uma terceira dica também, que é o seguinte, ó. Eu falei de conteúdo, tá? Eu falei de persona, que a gente deve montar a nossa persona. Falei de conteúdo, que você tem que trabalhar uma estratégia de conteúdo semanal, sendo que todos os dias tem que ser um conteúdo diferente. E eu quero, eu quero deixar aqui agora algumas dicas muito importantes sobre o Instagram para vocês, tá? Meninas, como até a Lana está aqui falando, meninas, anotem isso, que isso aqui é uma poderosa técnica, uma poderosa técnica para você atrair seguidores, aumentar engajamento e atrair vendas. Mas eu quero deixar novamente uma coisa muito clara aqui. Como também a gente falou sobre gestão de crise, agora esse momento é o momento da gente se relacionar com o nosso público. É o momento, gente, olha só, da gente informar para os nossos seguidores uma posição da nossa empresa, tá? A nossa empresa, eu até falei com meus clientes, e assim, olha, aí eu estava conversando com um cliente meu ontem, verifica o quê, Lana? Não entendi. Tem que você mostrar como verifica isso? Eu não entendi, Lana. coloca o quê, verificar o quê, para eu entender direitinho, tá? Só me explica mais ou menos o que verificar, tá bom? Ó, eu estava conversando ontem com o meu cliente, e eu falei assim, olha, a gente precisa postar alguma coisa em relação a isso. Acontece que, ó, tu estava falando ontem com o meu social media, eu disse assim, olha, cara, os conteúdos que a gente fez, porque a gente monta o planejamento de conteúdo mensal dos clientes, tá? A gente não monta o planejamento de hoje para hoje, amanhã, amanhã, não. É um planejamento mensal. E eu costumo sempre falar assim, olha, se programe, se programe, os conteúdos que você vai fazer para a sua marca tem que ser pelo menos semanal, semanal, quinzenal, mensal, não sei. Mas o conteúdo que você vai fazer tem que ser antecipado, você tem que ter saído com antecedência, né? Aí eu cheguei para o meu social media e falei o seguinte, olha, cara, sabe aquele conteúdo que a gente planejou, que a gente criou, esse conteúdo vai ter que ser modificado. Não adianta a gente falar de dicas, não adianta a gente falar sobre isso, sobre aquilo, se o mundo está falando sobre coronavírus. E a gente precisa adaptar a nossa linha de conteúdo para tal. Então, a gente agora vai montar nossos conteúdos, né? Baseado nessa temática. Então, a gente, como empresa, precisa se posicionar também. Aí eu estava conversando com o meu cliente ontem, eu falei o seguinte, Fulano, veja só, a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa se posicionar como empresa. Eu fiz um textinho para a gente postar, para a gente postar aqui, esse aqui, ó, puff. Aí ele falou assim, Fulano, olha só, ótimo, é muito bom a gente fazer isso, né? Mas eu acho que a gente poderia evitar isso aqui. Porque essa frase aqui, se a gente colocar, a gente pode gerar problemas. Porque como a gente trabalha com alimentos, a gente está colocando no mercado informação que as pessoas podem vir a questionar. Da nossa própria produção. Aí eu falei, perfeito, ótimo, é isso mesmo aí. Mas o que tem que ter, o que tem que ter, eu quero deixar aqui algumas dicas para vocês, né? Para a gente não perder clientes hoje em dia, é você manter, você fazer manutenção, você se antecipar, você trazer para eles estratégias e como é que ele deve se posicionar nesse momento agora de crise, nesse momento de crise. Então, o que é que acontece? Eu falei, tá, tudo bem, Fulano. Mas olha só, a empresa, aí ele até falou assim, mas Walter, vamos colocar só assim, dicas práticas de higiene e tal. Eu falei assim, olha, tudo bem. Mas olha só, a empresa tem que se posicionar. A empresa tem que falar para os seus seguidores o que ela está fazendo agora para poder se manter e atender os requisitos, assim, do Ministério da Saúde. A gente não pode se ausentar em relação a isso. A gente não pode se ocultar em relação a isso. A gente tem que postar e comunicar para os nossos clientes que a gente está tomando medidas cabíveis para tal. Vamos fazer o seguinte, isso aqui, claro, a comunicação que você vai fazer tem que ser sempre para o seu cliente. A mesma coisa que vocês também, tá? Quando vocês forem postar a Lana Mirtes, quer dizer, a loja de horas de vocês, por exemplo, tem que se posicionar para tal. Pessoal, olha só, o que é que vocês podem fazer? Tem duas dicas importantes. Pessoal, olha só, nós iremos manter a loja aberta ou não, não sei, isso vai depender muito de vocês, né? Vai depender do que o governo regional, né? A prefeitura de vocês vão dizer, mas assim, para a loja de comércio existem duas técnicas, duas táticas para você poder fazer. A primeira é manter a loja aberta, manter a loja aberta, normalmente, essa é a posição que cada empresa tem que pensar, analisar se vai ser viável. manter a loja aberta, mas informar para os clientes que estão tendo medidas cabíveis, ou seja, redobrar a higiene daquele local. E o segundo é delivery, entrega a delivery. Calcula para ver qual é a qualidade de custo, o que é que vocês precisam fazer, mas o momento também é de delivery, tá? Então, é o seguinte, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão comunicar isso também para o público, comunicar isso também para a audiência de vocês, tá? Então, recapitulando aqui o que eu falei e já passando pelo ponto que a Alana aqui me pediu. Eu vou fazer o planejamento de conteúdo, eu vou pensar na minha persona, aí a Alana até perguntou aqui o seguinte, ah, como verificar esse público? Alana, você tem que fazer a pesquisa com o seu público, tá? Eu deixei para vocês o site aqui, ó, que é o crissopersona.com.br e nesse site vocês vão entender, quer dizer, vocês vão ver as perguntas que o pessoal lá está fazendo para vocês, fazendo para vocês. muitas são sacoleiras o que, Alana? Tu tem que explica aí mais ou menos quem são sacoleiras, como assim? São os clientes ou são as tuas franqueadas? Pessoal, mande perguntas aqui, tá? Ó, a gente tem mais ou menos aí uns 20 minutos de live ainda para acabar e é o momento de vocês fazerem perguntas, tá bom? Então, mandem perguntas aí, tá? Então, assim, o que é que acontece? Para a gente fazer uma análise, eu acho que o que a Alana está perguntando é o seguinte, para você fazer uma análise da sua persona, você tem que definir quem é seu público, ah, quem é o meu público? Que são essas mulheres que compram joias de mim, por exemplo, são mulheres que têm de tantos anos de idade, que moram na região tal, que têm interesse em comprar joias, semi-joias, então bijuterias, né? tem uma faixa salarial em média de X reais que elas ganham, ah, um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos, né? Então, as franqueadas têm que desenvolver, pesquisar quem são a sua persona. Então, como eu falei para vocês, ou esse site aqui que eu conclui para vocês, eu criei sua persona, lá já tem algumas perguntas, só basta vocês entrarem e responder aquele questionário, aí vocês vão entender e conhecer um pouco o público de vocês para quem vocês vão vender, tá? Então, monta, pronto, é isso aí, monta a sua persona, da persona, monta o planejamento de conteúdo, e agora eu quero trazer para vocês, algumas dicas de como que você pode atrair mais seguidores para o seu Instagram, tá? Então, galera, olha o seguinte, eu vou trazer aqui para vocês, inclusive a tela do meu celular para que vocês possam ver aqui direitinho, ó, eu estou aqui no meu Instagram, beleza? Eu estou aqui no meu Instagram, como vocês aqui estão vendo, tá? Aqui no meu Instagram existem alguns campinhos que são estratégicos, né? Estratégico. Tá, olha o que André Ribeiro falou, já passei algumas informações, estou entregando o delivery e passando o cartão por posição, o bom de ter a máquina aqui, eu não entendi, ah, com bobina é essa, né? As meninas estão aqui online, algumas não tem loja ainda, tá, mas para vocês não terem, independentemente se você não tem a loja, né, física, vocês vão ter que montar, criar o marketing vocês, então com o marketing, o marketing é boca a boca e o marketing também é no online, gente, vocês, muitas, nesse momento agora, né, a gente precisa entender que a gente precisa criar um canal, um canal online e o local para você criar um canal online, um deles é o Instagram, tá? Então vocês, por fazer criar um canal no Instagram, criar um perfil no Instagram, eu estou passando para vocês aqui algumas dicas para que vocês possam impulsionar o Instagram de vocês, para que vocês possam atrair seguidores, para que você possa atrair gente e futuramente vender. A venda no online, pessoal, é uma consequência. O principal foco do Instagram não é venda, o principal foco do Instagram é o relacionamento com o seu público, então você vai dar dicas de, das bijuterias, semi-joia, o que for, né, para como que o pessoal possa interagir com você, ah, eu vou fazer o que, eu vou usar esse tipo de joia em que tipo de ocasião, então criar memes também, passar informações sobre o seu, sobre o seu produto, de onde é que vem, enfim, tá, vocês têm que ter uma linha de conteúdo estratégica baseada nisso. Então, crie já o Instagram de vocês, tá bom, galera? E para criar o Instagram de vocês, eu vou passar aqui algumas dicas que são fundamentais, tá, primeiro, quando você for criar uma conta no Instagram, você vai fazer o seguinte, primeiro você vai pesquisar o nome da sua loja, se é o nome da sua loja, já tem, já tem lá no Instagram, se tiver, coloca uma extensão para que você tenha a sua, o seu nome validado pelo Instagram. Aí, Luana falou, eu atendo a domicílio, posto a mercadoria, a cliente pressa, marcando os horários, leva até elas, beleza. Ótimo, beleza, eu vou dizer assim também, então vamos por parte, galera, vamos por parte, né? Seguinte, então, primeiramente para algumas pessoas que estão aqui, que não tem loja no Instagram ainda, vocês vão criar, vocês vão pesquisar o nome do Instagram, tá? Faz uma dica muito importante, se vocês forem ver aqui, ó, eu estou aqui no meu Instagram, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem direitinho. Eu até falei isso para a Lana, para a Lana fazer também, ó, estou aqui no meu Instagram, como vocês estão vendo, e se vocês forem identificar, é porque está um pouquinho embaçado por conta da câmera, mas se você for lá no meu Instagram, vocês vão ver que aqui em cima existe o meu nome, que é o Walter Rito, né? E existe aqui também o nome do perfil. Deixa eu ver se aqui, ele foca, ele não está focando a câmera, mas enfim. O nome do seu perfil, você deve colocar lá uma palavra-chave, deve colocar uma palavra-chave para que as pessoas possam localizar você. Por exemplo, o nome do seu perfil vai ser Walter Joias, Walter Joias. Só que, o endereço, só que o nome do perfil vai ser semi-joias barra bijuteria, porque quando as pessoas vão lá no Instagram, eles vão digitar bijuteria em Serra Talhada, bijuteria em Recife, bijuteria em São Paulo, sei lá, e eles vão localizar a sua loja só pelo nome também. Então, é muito importante que você tenha uma tenha uma técnica de uma técnica de nomenclatura, que a gente chama de palavra-chave no Instagram, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai, você vai colocar no nome do seu Instagram, no nome do seu Instagram, a descrição do seu Instagram, aí o que é que você vai fazer? Lá, você vai dizer assim, olha, eu quero, eu trabalho na cidade de Tal, no bairro de Tal, entregamos a domicílio também, entre em contato com o nosso WhatsApp. Gente, façam o link do WhatsApp de vocês também. Se vocês não têm site, vocês devem criar um link para o WhatsApp de vocês. Só que, aí eu vou deixar para vocês já responder a pergunta da Ana Cristina. Você pode dar dicas de app para melhorar nossas postagens. Eu vou dar duas dicas para vocês, para vocês otimizarem ao Instagram de vocês também na parte de contato. O primeiro é um site chamado Converte. Deixa eu colocar aqui. Converte. Eu vou colocar o link para vocês, tá? Ó, o que é que esse site aqui faz? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tá. Anota esse link aqui, tá? Galera, esse link aqui, guarda para vocês o que vocês vão fazer. O que é que esse link faz? Quando você clicar nesse link, ele vai dizer assim, olha, você vai criar, você vai criar um link para o seu WhatsApp. Só que ele vai criar um link no WhatsApp para você e você vai, e você vai colocar o texto para como as pessoas estão conectadas com você. A pessoa vai clicar e quando for abrir a conversa no WhatsApp com você, já vai dizer, eu queria saber mais informações sobre as joias, eu queria saber mais informações sobre os produtos que você vende, promoções, né? Então, você vai colocar esse link do WhatsApp aí. Só que o link vai ficar muito grandão. Ó, o que é que tu vai fazer? Tu vai vir em outro site chamado Bitly, que é um encurtador de endereço para o Instagram. Deixa eu colocar aqui para vocês. É um encurtador de endereço para o Instagram, tá? Então, o que é que acontece? Você vai criar o seu link do WhatsApp no Converting e você vai encurtar esse link no Bitly. É muito feio o perfil que tem lá. Um link bem grandão na biografia lá no teu Instagram para as pessoas entrarem em contato com você. É um link muito feio, gente. Não faça, não. E o bom do Bitly é que você consegue encurtar o link e colocar o nome que você quer. Fale com Walter Rito. E qualquer pessoa que consegue editar, tá? Então, isso é muito importante também. Então, gente, vamos recapitular e eu quero entrar aqui agora na parte de ferramentas para vocês, tá? Que é muito importante. Inclusive, ferramenta de hashtag, ferramenta de criação de vídeo, ferramenta de edição de imagem, enfim. Vamos lá, vamos recapitular. A gente falou do mercado atual, como é que está, como é que a gente deve se posicionar como marca, que a gente deve assim, pronto. É isso aí, André. Arruma, tá? Não deixa grandão, não. Coloca esse link que é o Bitly para que você possa encurtar e colocar o nome do seu link lá no Instagram para ficar o Instagram organizado. Gente, outra coisa, o Instagram de vocês, pessoal, tem que ser bonito, tá? Tomem cuidado com imagem cortada no Instagram, tome cuidado com imagem com baixa qualidade, não pegue aquelas imagens lá do Google, não pegue, não faça isso, não. Crie uma imagem, assim, ou vocês têm duas alternativas, ou vocês contratam um design para fazer os posts de vocês, ou vocês aprendem a fazer, mas nada, pessoal, por favor, nada de amadorismo no Instagram. Não é o momento para amadorismo no Instagram, não, amadorismo que eu falo é fazer posts, postagens de imagem com baixa qualidade, postagens que não têm tanta relevância, pela própria qualidade mesmo, tá? Pela própria qualidade mesmo. Então, o que que acontece? Você vai fazer, contratar o designer ou vai fazer o que eu vou trazer para vocês aqui, algumas ferramentas. Então, pessoal, vamos lá, novamente. A gente falou de mercado, a gente falou de persona, que eu mandei um link para vocês aí, que é o Crie sua persona, que vocês possam, eu vou até colocar aqui para recapitular, o momento é de anotar agora, tá, gente? eu vou até colocar aqui, criar persona. Aqui, não digite nada agora não, porque eu vou colocar só as ferramentas para que vocês possam anotar, tá? Criar sua persona, eu coloquei aí o link para vocês, tá? o outro link é para você criar o link para o WhatsApp. Eu vou colocar aqui para vocês o link para vocês criarem o WhatsApp. Vou fazer uma recapitulada e vou passar agora para a parte de ferramentas, tá bom? É só colocar aqui o link do WhatsApp, galera, esse aqui, ó. Link para o WhatsApp, esse aqui. Então, depois que você vai criar esse link do WhatsApp, você vai encurtar o link, encurtar, 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 encurtar o link do WhatsApp no Bitly, tá bom? Então, eu passei aqui para vocês até agora três links. Um link para você criar a persona, para você montar seu planejamento de conteúdo. Você vai, eu vou até colocar aqui um link também para que vocês possam se espelhar em um post que eu fiz sobre que tipo de conteúdo você vai fazer, tá? Deixa eu só colocar aqui, conta para você postar todos os dias. Tá. Esse link aqui, ó, eu trago um exemplo, exemplos de conteúdos para feed. É um próprio post meu do Instagram, tá? Então, entre lá e vocês vão ver alguns exemplos. Claro que ali, o que tem ali são alguns exemplos, não que vocês têm que copiar exatamente o que tem ali. Algumas coisas que dá para poder aproveitar, aproveita. não tem problema não, é bacana, aproveita. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse link aqui que eu coloquei é que todo dia, gente, é de algo diferente. Nunca postem coisas repetidas todos os dias, não façam isso, senão que isso é um erro. A sua audiência não vai gostar. Todo dia tem que ser algo diferente, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei o link de vocês definirem a pessoa de vocês, coloquei o link para vocês criarem o link do WhatsApp de vocês, coloquei o link para você encurtar o endereço do WhatsApp de vocês e coloquei também um link para que vocês possam entender quais são os tipos de conteúdo que vocês devem abordar todos os dias, tá bom? E agora vamos passar para ferramentas, ferramentas. Galera, é o seguinte, tem uma ferramenta, tem uma ferramenta de hashtag, essa aqui, é descobrir hashtags para meu Instagram, Instagram, deixa eu colocar aqui, Instagram. tá vendo? Aqui, essa ferramenta, o que acontece com essa ferramenta? Nessa ferramenta aqui, você vai fazer o seguinte, ela é muito boa, gente, ela é muito boa. Sabe o que você vai fazer? Olha só, eu vou entrar nela aqui, tá aqui meu celular, eu tenho aqui, galera, depois eu posso até compartilhar com vocês, eu tenho aqui vários aplicativos para trabalhar com o Instagram e tem muita coisa massa aqui, edição de imagem, edição de vídeo, mas o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui que eu coloquei aqui, em pesquisar. Olha aqui as principais hashtags de joia, tá vendo? É claro que vocês não estão dando para ver porque está embaçado, mas olha aqui, quando eu coloco joia, ele vai me dar as principais hashtags de joia, as hashtags com a audiência, então ele vem aqui e copiei, eu vou lá no meu post do Instagram e vou colar lá, simples, ele vai dar para você as principais hashtags em relação à tag de joia, então uma das ferramentas que eu acho que quem fez pediu aqui foi quem, deixa eu ver, Ana Cristina, Ana Cristina pediu dicas para descobrir hashtag para o seu negócio, tá bom? Uma ferramenta que eu uso muito, galera, que eu gosto muito para caramba também é o Canva. Para que serve o Canva? É criar posts para o feed e stories em imagem e vídeo. Tá aqui. O Canva, não é o Canva não, o Canva é o modelo de negócio, de gestão. O Canva é uma ferramenta, então assim, essa ferramenta também é gratuito, tudo que eu estou dando aqui para vocês, pessoal, é gratuito, tá? Você não vai pagar nada por essas ferramentas, então o que acontece? O Canva é uma ferramenta para que você possa criar posts para o Instagram, para o Facebook, enfim, para o Twitter, YouTube, né? Capas para vídeo no YouTube, então é uma ferramenta que você cria esses posts e o bacana é que ela é gratuito. Muita gente conhece o Canva, muita gente já conhece, já usa também, então é uma das principais ferramentas hoje em dia para você criar conteúdo, né? Então ela é fácil de mexer, ela é fácil de manusear, depois quem quiser se focar, você pode até montar uma aula aqui sobre Canva também para ensinar o pessoal como é que se mexe no Canva, aí é bem interessantezinho o Canva, para o pequeno negócio, para o pequeno empreendedor, para quem não quer pagar um design, o Canva serve muito. Agora, novamente, cuidado com as, a qualidade de imagem que você vai postar, tenha pelo menos um senso de comunicação, não quer dizer, não quer dizer, é muito fácil, não quer dizer que você está com a ferramenta que você tenha a linguagem publicitária, entre você usar a ferramenta e a linguagem publicitária é outra, você tem que entender os conceitos básicos do design e, claro, de identificação de leitura de um post, de um layout lá, tá bom? E pegam aquelas imagens que estão lá, não façam, não façam isso não, gente, as imagens que estão no Google, muitas delas têm direitos autorais que vocês não podem mexer, tá? Eu vou passar para vocês aqui, dois bancos de imagens que eu uso porque bosta para caramba, de imagem com imagem e vídeos grátis para vocês pesquisarem lá e baixar, que é o Excel e Pizza Buy. E Pizza Buy. Então, a partir de agora, vocês nunca mais vão no Google para pesquisar uma imagem ou um vídeo, tá? Então, vocês vão acessar essas duas ferramentas, essas duas sites, né? Vá pelo computador para poder pesquisar Natal, imagem, nunca pegue do Google, pegue desses dois sites aí também, tá bom? Então, banco de imagem para vocês pegarem imagem gratuita, a Luna colocou, eu tenho Story Make, você acha bom para criar post? Eu acho, mas só que assim, todas as ferramentas são, assim, eu sempre costumo falar que ferramenta é muito pessoal, um pessoal, né? E você vai, e você vai criar e vai se acostumar de acordo com aquilo que você mais se adaptar, mais gostar. Ferramentas de edição de imagem também tem umas muito bacanas também pelo celular, né? Deixa eu colocar aqui umas para vocês. Edição de vídeo, de vídeo, até olha aqui para o meu celular, edição de vídeo existe o, cadê ela aqui? Existe o, cadê meu Deus? Ela é o, enxote, 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 que é bem simplesinho, bem fácilzinho, muito bom, esse aqui, cadê? Enxote, meu Deus, esse aqui é o enxote, muito bacana, enxote, é simples, fácil de mexer, e dá para criar vídeos bem simples, bem básicos, bem interessantes, né? para quem tem iPhone e para quem tem também a iOS, porque a aplicação dele no iPhone e no iOS é muito diferente, é um pouco diferente, mas uma das melhores, espera aí, que quase é cinco minutos falando, às vezes a garganta trava, né? Ó, uma ferramenta muito boa de edição de vídeo, gente, que é uma das melhores que tem hoje no mercado, essa aqui, ó, Mojo, tá? O Mojo, 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 hoje, é uma das principais ferramentas de edição de vídeo, edição de vídeo, principalmente Story, tá? Vou colocar aqui o nome dela, é Mojo, Story, fita, faz, mas é uma poderosa ferramenta, muitas pessoas gostam dela, e muita gente usa ela também, tá? Então, ferramenta de edição de vídeo, ferramenta de edição de imagem, e eu quero trazer uma dica simples, que, ah, outra coisa, um shot, galera, eu até fiz um videozinho uma vez no meu Story, no meu IGTV, parece, tá no meu IGTV, né? Que um shot, ele tem a, a versão paga e a versão gratuita, mas na versão gratuita, ele deixa a logozinha dele, a logo da iShot, a paga e a logo da iShot, tá? Nunca deixem ela lá, não, a paga, tá? Uma coisa que eu vejo muita gente também fazendo, eu acho feio pra caramba no Instagram, é colocar aqueles pontinhos, vai colocar aqueles pontinhos, vai pra dar um enter, um espaço lá no Instagram, isso é tão feio, é tão amador, né? como é que você reduz isso aí? Você ou vai contratar uma ferramenta, agendamento de poste, que eu vou até a, que eu vou até passar pra vocês também, tá? ou você vai baixar aí no seu celular, uma ferramentazinha chamada, cadê ela aqui, Instaspace, deixa eu colocar aqui, dá espaço entre linhas no poste, o nome dela é, cadê aqui, Instaspacer, Instaspacer, o que é que acontece? Tu vai pegar o teu texto, tu vai digitar todo esse texto, nesse Instaspace, né? E você vai, dá um enter, quando você dá um enter, automaticamente, ele vai, dá o espaço que o Instagram já precisa, então você vai pegar, esse Instaspace, e você nunca mais, vai dar aqueles pontinhos, lá no Instagram, né? É, dá aqueles pontinhos lá no Instagram, você vai, baixar essa ferramentazinha para tal, quer uma ferramentazinha para layout, muito massa no Instagram, você vai baixar, um também que é o Story Maker, né? Layouts para Story, Story, Maker, layout para Instagram, vou passar outra ferramentazinha aqui também, que é muito bacana, que eu gosto muito também, que é uma ferramenta que você faz, que você faz, como é que se diz? Ou um found também, tá? Layouts, coloca layups, layout, um found também, é muito bacana ele, um found, é um, como é que se escreve? Um, um, ah, cadê ela aqui, meu Deus? Um found. Um found. Um found. Eita, meu Deus, cadê ele? Um found, um found layout também para Instagram, né? Uma outra ferramenta muito bacana também, para você fazer, sabe quando faz um post no Instagram? Então, eu vou ter uma foto aqui no Instagram, por exemplo, e eu vou, eu quero que essa, essa, a minha parede aqui, ela ganhe movimento, né? Então, movimento em cena, você vai baixar o, pixel loop, pixel loop, pixel loop, isso é muito bacana também, quando você, às vezes as pessoas vão para a praia, né? E colocam lá a foto da pessoa para a praia, e o mar movimentando, já viram já? Não sei se você já viu, esse tipo de aplicação, né? E outra ferramenta assim também, muito bacana, que é um pouquinho menos conhecido do pessoal, e que é muito boa também, que para fazer edições de vídeos profissionais, é o Lightroom, né? Edições, eita, cara, eu medi, eita, edições de vídeos, vídeos profissionais, é o Lightroom, 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 então, e uma ferramenta que eu vou dizer para o seguinte, ó, vocês, como sempre falam, vocês têm que ter vida, vocês têm que vender, vocês têm que atender cliente, uma porrada de coisa, o que é, o que não pode é vocês ficar independente, chegar naquele dia, naquela hora, para poder fazer um post, vocês têm que ter uma ferramenta também, de agendamento, de postagem, e uma ferramenta muito bacana, deixa eu ver aqui, ela é específica para Instagram, tá? Ela custa, R$29,90 por mês, né? É claro, toda ferramenta você vai ter que pagar, né? Agendamento de postagem, de ferramenta de postagem, tá bom? Vou colocar aqui. Pronto. E aqui é um ferramenta para agendamento de postagem, tá bom, galera? Eu não uso vídeo, só foto. Você acha interessante adicionar vídeo? Com certeza, Luana. Eu não acho interessante, eu acho que você deve fazer isso, deve sim. Outra coisa, a pergunta de Luana é muito boa, Luana, parabéns, muito obrigado por você fazer essa pergunta. A pergunta de Luana, a gente, é muito boa mesmo, por quê? Eu vejo que muitas empresas, muitas marcas, elas ficam bitoladas, é uma coisa só, como eu falei com vocês, tá? Então, o que é que acontece? Não poste só imagem, não. Poste em vídeos, apareça nos stories. Qual é a diferença para vocês se ligarem entre story e feed? Feed, gente, é o local de você fazer posts da sua marca, posts mais profissionais, posts mais bem elaborados, com essas ferramentas que eu falei para vocês. Os stories, e outra coisa, não é stories não, tá, pessoal? Stories é a matéria, história, em inglês. Story é o canal de comunicação no Instagram. Então, não é stories, é stories, tá bom? Então, lá nos stories, é o local de você mostrar os seus bastidores, conversar com o seu público, né? É o local menos informal. Então, lá é o local de você mostrar a cara mesmo. Uma dica que eu dou muito para o pessoal, se você tiver vergonha de aparecer, eu tenho uma aluna de Caruaru, que é o interior, é, é o interior daqui de Pernambuco, para quem não sabe, né? Então, pode ser que algumas pessoas possam ver essa live aqui depois, que não seja de Pernambuco, né? Caruaru, né? E ela tem vergonha de aparecer no Instagram, na câmera. Eu falei, olha, você tem que aparecer. Alguém tem empresa que tem que aparecer. Mas, para que você possa quebrar um pouco desse gelo, faça o seguinte, mostre primeiro as roupas. Coloque aqui vocês, vocês têm vergonha também de aparecer no Instagram? Coloque aqui, se sim, coloca sim, e se não, coloca não. Para que eu possa saber aqui de vocês, se vocês têm vergonha de aparecer ou não, na, filmar vocês e aparecer lá no Instagram. Coloque aqui ao lado para entender, sim ou não? E aí, o que eu fiz? Eu disse, olha, não tem problema, não tem problema. Mas, o que é que você pode fazer nesse momento agora? Você vai não mostrar a você. E outra coisa, você vai mostrar os seus produtos. Então, você vai pegar o seu celular, você vai pegar o seu celular e você vai mostrar o seu produto, mas não a câmera para você. Mostra a câmera só para o seu produto. Tem um nadinha, ótimo, muito bom. Não, muita vergonha, muita vergonha. Eu vejo, é isso mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu atendi um, eu tenho alguns clientes que são do ramo de saúde e os médicos, eles não gostam de aparecer, eles não aparecem para o público, eles têm vergonha de aparecer. E é muito complicado a gente convencer, eles aparecerem, mas tem que aparecer. Alguém da empresa, pessoal, tem que aparecer. Alguém da empresa tem que se comunicar com o público através da sua própria imagem. Por quê? Pessoas têm empatia com pessoas, não com produtos. As pessoas vão ter empatia com pessoas. Por que vocês acham que a Magazine Luiza criou a Magalu? Por conta justamente disso mesmo. Por que vocês acham que alguns marcos estão criando as atendentes virtuais? As Casas Bahia, aquele bonequinho com o chapeuzinho de Confúcio Lampião, parece uma coisa assim. Então é isso. As pessoas se identificam com pessoas, com alguém que fala e converse com elas. Então as marcas precisam sim aparecer através de alguém. André colocou, tenho muita vergonha, morro de vergonha. Façam o seguinte, hoje eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês, eu vou criar aqui um desafio para vocês. Aquelas pessoas que já têm Instagram, vocês vão criar o vídeo hoje. um vídeo hoje para o seu público. Ou aparecendo vocês, ou mostrando o produto de vocês. Sacou? Para quebrar o gelo, não precisa você aparecendo na câmera. Vocês filmam o produto de vocês e só sai a voz de vocês. Quanto mais vocês repetirem isso aí, mais sem vergonha a gente vai ficar. e mais prática e mais prática vocês ganham. Eu também faço isso, estou aqui falando com vocês, mas ontem eu fui gravar uma story, eu fiz praticamente os 10 stories para poder sair um. Eu faço muito isso também, eu vou gravar. Eita, não. Não. Eita, não. Eita, não. E fica repetindo até sair do jeito que eu gosto. É assim, né? Eu já tenho tanto tempo de experiência, já faço tantos stories aí já e mesmo assim às vezes não sai. Não sai como que eu quero, né? Acontece. Tá bom? Gente, ó. Então, a gente está chegando aqui aos 55 minutos de aula de live e eu quero que vocês agora me enchem de perguntas, me entupam de perguntas. Eu vou dar aí mais ou menos uns 10 minutos só para responder perguntas de vocês, né? Se não tiver perguntas eu vou encerrar. Mas assim, esse agora é o momento de vocês tirarem dúvidas de vocês. Eu abri esse espaço aqui, abri esse canal aqui para que vocês possam tirar dúvidas. Eu fiz uma exposição aqui de uma aula básica de Instagram, né? De 55 minutos, Que é 55 minutos. Mas agora eu quero abrir o espaço para vocês para que vocês possam fazer perguntas para mim. Quais são as dúvidas, a hora e o momento, gente? É agora. Então, coloque aqui ao lado as perguntas de vocês porque eu vou responder todas dentro de 10 minutos, tá bom? É isso aí. Eu quero ver todo mundo, tá? Vamos fazer um vídeo e o pessoal que está porque nessa live aqui tem um grupo, né? O pessoal da Lindíssimas joias. E o pessoal que for fazer esse desafio, manda lá no grupo, tá? O vídeo que vocês quiserem para que a gente possa debater, brincar, interagir e aprender uns com os outros. Pronto, gente. Dada a alagada agora, eu quero que vocês façam perguntas para mim para que eu possa responder agora, tá bom? Vamos lá. E aí, vamos lá? Perguntas aí? Bom, está chegando aqui as minhas perguntas e vamos lá, pessoal. Outra coisa, anotem as ferramentas que eu dei para vocês, tá? As ferramentas que eu dei para vocês ao mesmo tempo são básicos e ao mesmo tempo são primordiais para um trabalho com a qualidade mínima no Instagram, tá bom? Deixa eu ver aqui, cadê? Reg, né, Reg? Professor, o que você acha do nicho de marketing político? Que o Reg é um aluno meu, tá, pessoal? Eu convidei também para poder vir aqui. Cadê? Seria uma alternativa? Sim, Reg. Existe um segmento muito forte também. Muitas agências, muitos filantes atendem, sim, marketing político, sim. Atendem o segmento político, sim. Com certeza, viu? E esse é o momento agora. Esse agora, não, né? Mas quando passar essa crise que vai ter eleições agora, vai ter, enfim, então, é o momento sim. Luana, eu só vi perguntas agora além disso, é só de Luana, gente. Cadê vocês? Cadê vocês, hein? Eu quero perguntas. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. alguém vir aqui em uma live e dar a cara para poder responder as perguntas na hora, no coco. Se é difícil você criar conteúdo que engaje com o pessoal, se é difícil você fazer história aparecer, é muito mais difícil ainda você fazer lives, né? E quero que chegue um momento que vocês comecem a fazer lives com os seguidores de vocês também. Mas você fazer uma live, você tem que ter um jogo de cintura de desenvoltura muito boa, né? E dar a cara a tapa, porque aqui ao vivo é a gestão de contatos, gestão de monitoramento também, aqui é algo que tem que ser muito forte. E alguém vir aqui colocar a cara a tapa, essa pessoa tem que ter duas coisas, conhecimento e tem que estar muito preparado para isso. Então, para eu vir aqui eu tenho que estar muito preparado para poder responder as perguntas de vocês. Para vocês fazerem a live no Instagram de vocês, vocês têm que estar muito preparados sobre o negócio de vocês também, tá? Luana perguntou, eu já tenho um Instagram das joias na biografia. Não, das joias. Na biografia eu coloquei meu Instagram pessoal. Você acha que dá certo ou é melhor envolver o pessoal com o pessoal? É, não envolve não, tá, Luana? O teu pessoal, você pode, aí você faz o contrário, Luana, uma pergunta de Luana também é muito boa, muito boa mesmo. Luana tá mandando ver, Luana, né? A outra pergunta foi de Luana, não foi? Ô, Alana, você tem que dar um brinde para Luana, viu? Luana tá botando pra cá, Luana, manda o link do teu Instagram lá no grupo que eu vou fazer uma análise do seu Instagram e vou dar uma resposta para você, tá? Só pelo fato que Luana tá participando muito, de Luana tá interagindo, eu quero que você mande lá no grupo, gente, conversas, mande no grupo, tá bom? Lu, mande no grupo, não mande no privado, não. Mande lá no grupo, Luana, o seu perfil, porque eu vou fazer uma análise do seu Instagram gratuita para você. Isso eu cobro, tá, galera? Isso aí fora eu cobro, viu? O valor mínimo de 250 reais só para poder fazer uma análise do Instagram, tá bom? Olha, galera, é o seguinte, cadê? Voltando aqui a pergunta do Luana. Luana, fala o seguinte, Luana, não coloca no teu perfil profissional, teu perfil pessoal não, mas faz o inverso. No seu perfil pessoal, é um local de você conversar com seus familiares, seus amigos, e coloca lá no teu perfil profissional, viu? Coloque lá também, porque teus amigos, vão ver que você tem uma loja. isso é muito bacana também. A Lana colocou, queria que você mostrasse a elas como elas verificam o público, locais em que elas mais possuem seguidores e etc. É, Alana, isso daí é o seguinte, você vai no Instagram, ó, você vai acessar o teu Instagram, na parte de informações, né? Vem aqui no teu Instagram, você vai clicar aqui nessas três setinhas aqui, três tracinhos, três linhas aqui, né? E você vai clicar aqui em informações. Anote aí, vamos lá, primeiro, vai em informações, depois você vai clicar em público, público, informações, Boa pergunta da Ana também, segura aí, Ana que eu vou responder, tá? Gente, eu só tenho mais cinco minutinhos com vocês, tá? Eu só vi aqui umas quatro perguntas só, que um monte de gente tem aqui na live. Ó, vê só, quando eu ver informações depois em público, aqui vai ter, porque tá aí um pouquinho embaçado, mas eu vou dizer pra vocês, mas quando você for acessar o Instagram, vocês vão ver, o crescimento, o crescimento das minhas postagens, as principais localizações, ó, isso aqui, são as cidades do meu público, a faixa etária, o sexo, tá? E os horários dos posts, pessoal. Olha aqui, já respondendo a pergunta também da Ana Cristina, aqui ele vai mostrar a audiência dos meus posts por dia e hora, todos os dias da semana. e claro que você vai postar, responde já a pergunta da Ana que foi muito boa também, nos dias e nas horas que estão aqui. Quando você acessa aqui, ele vai mostrar quais são os dias e os horários que a tua audiência está no Instagram online. Não é a hora que ele mais consome o teu produto, não. Aqui vai mostrar pra você os horários e os dias que o pessoal, os teus seguidores estão online. Então, teoricamente, você vai postar ali naquele dia, tá bom? pra que você possa aproveitar. E aí, galera, mais perguntas? Cadê? Então, a Luana mandou perguntas muito bacanas aí, a Ana Cristina também mandou uma pergunta muito interessante, a própria Alana também pediu pra eu mostrar essas informações, são muito importantes pra vocês também. E eu vou abrir aqui pra mais umas três perguntas no máximo. E aí, galera, está chegando ao final da live e eu quero saber se vocês têm mais perguntas ou não, tá? Deixa eu só colocar aqui o caminho pra vocês. consultar informações do público, idade, sexo, região, dias e horários para postagem. entrar no Instagram, entrar no Instagram, acessa seu perfil, vai, vai nas três linhas do perfil, depois, vai em informações e em públicos. E em públicos. Vou postar, gente. Entendeu? Pronto. Essa é a forma que você faz pra poder postar as informações. se eu não acordar de hashtag. Galera, é o seguinte. Isso, Luan, com 100 seguidores, tá? Com 100 seguidores, tá? Gente, é o seguinte. No Instagram, no feed, o máximo que eu consigo postar são 30 hashtags por post. Só que vocês não vão fazer isso. Quantidade não atrai seguidores. Pelo contrário, você acaba fazendo com o teu Instagram. Se você usar muita hashtag imprópria, você pode levar um shadowban. O que é shadowban? É uma punição que eu estou dando pra você por conta de hashtags banidas. Por exemplo, sextou, medicina, são tudo hashtags banidas e você não deve usar. Você deve trabalhar com três tipos de hashtags. Que são usar três tipos de hashtags. Hashtag própria Pró Eita do nada. Própria Exemplo. Vou colocar o meu exemplo, tá? Legal, territo. Hashtag local Exemplo. Hashtag Recife E hashtag Temata Temática Exemplo NKT Digital Então, vocês vão usar três tipos de hashtags Que é hashtag local própria e temática No post varia entre cinco a dez hashtags no máximo, tá galera? Não use mais que isso acaba não entregando teus conteúdos, não. Digamos que eu vivo profissionalmente social media Em média, quanto eu deveria gastar com ferramentas para o melhor para meus clientes? E quais as melhores pagas? Olha, a pergunta dele também pode ser para vocês, né? Não só como trabalhar com social media mas com emprego Quais são as ferramentas que você deve trabalhar? Pelo menos acho que eu coloquei para vocês. Uma ferramenta de post Uma ferramenta de criação de vídeo Uma ferramenta de criação de imagem Esse é o básico dos basicão Você vai pagar por mês aí R$30 por mês, cara. Ó, para criação de imagem tem ferramentas gratuitas Para criação de vídeo também tem ferramenta gratuita A Photoshop A Illustrator São tudo ferramentas profissionais de criação de vídeos de imagem E aí, claro que você precisa pagar mas tem algumas formas de você craquear e pegar a versão gratuita, né? É realidade isso Mas assim, cara como social media e como as empresas no mínimo precisa pagar uma ferramenta de criação de post Tem uma ferramenta que eu gosto muito também que eu crio meus próprios vídeos que ela é paga e ela indola é o Magisto Magisto faz cada vídeo muito massa também para edição de vídeo, tá? Alana Valter Uma das meninas trabalha com lingerie e semi-joies Ela gostaria de saber como trabalhar no Instagram com esses diferentes mercados Lingerie e semi-joies A própria página dela pode ser apenas um canal só de comunicação com isso, né? Se a loja dela for a mesma marca sim Se a loja dela for marcas distintas aí dois Instagrams Se for marcas distintas dois Instagrams Se a loja dela vendeu os dois um Instagram só e diversificar conteúdos Ó Tem um perfil Quem falou? Lingerie Ó Tem um perfil muito bacana É claro que não é o que você perguntou Alana Mas tem um perfil muito bacana que é de uma aluna minha lá de uma pessoa que é um sex shop Rapaz Eu gosto da forma como que ela se posiciona Ela posta produto posta informações e nada, gente É nada pejorativo É nada baixo rasteiro É Ela apela pelo sensual Então eu acho que a onda de mim que você falou pra trabalhar pro lingerie tem que trabalhar com a sensualidade Não com a sexualidade mas sim com a sensualidade pra atrair o interesse das mulheres Enfim E tem muita coisa bacana guia dos pais lingerie para o esposo marido namorado As meninas e as mulheres gostam muito de tipo lingerie também E joias A mulher gosta da lingerie A mulher gosta de joias Faz um lucão lá de lingerie joia Aí coloca você pode até fazer o planejamento de conteúdo vai na criatividade Aquilo Não sei se você já viu Facebook, Instagram LinkedIn e Twitter Enfim Facebook Como for em Eita Como é Como é É Facebook Instagram LinkedIn E Qual outro mesmo Aquela rede social Que o pessoal marca e encontra Vai Como é que é Gente Coloca aí Como é que é Facebook Instagram LinkedIn Vai galera Como é que é o nome daquela rede social que eu esqueci agora Quem que lembra aí Eita Poxa Fugiu agora da cabeça Vocês conhecem E aí Alana Até comentei contigo também na nossa reunião Aquela rede social Como é que é Eita caramba Fugiu agora De encontros Que o pessoal Marca encontros Né Ninguém vai falar E aí gente Ninguém sabe Ninguém lembra não Valei Eita Caramba Esqueci Então é a rede social Que o pessoal Entra pra poder fazer Encontros Lembra não Lembra não Enfim Aí você pode Colocar Nessa rede social Pra encontros Lingerie Pra colocar Um Tipo de Joia Pra família Joia Pra ser mostrado No Instagram Enfim Então A diversidade de conteúdo É bacana Luana Crie um grupo No zap Só pra clientes O que você acha Olha Luana Eu acho bacana Eu acho bacana Só que Ao meio de tempo Que é bom Pode ser perigoso Porque grupos A gente sabe Que grupo Se alguém se estressar Com a entrega Que tu fez O produto Com o atendimento Mal que você não fez O que uma louca Lá não gostou Coloca Lá no grupo E pra isso Virar um inferno Pra você Da noite pro dia Né É bacana Que você possa Trabalhar com list Transmissão Mas list Transmissão As pessoas Têm que adicionar A você Grupo Eu tenho que ter Muito cuidado Para tal Então tem que ter Uma gestão De relacionamento Muito grande Lá com o pessoal Pra não dar Tinder 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 É isso mesmo Então lá no Tinder Você pode colocar O A lingerie Tá pessoal Beleza É o seguinte Então gente Eu vou encerrar Aqui nossa Nossa aula A gente já passou Da nossa meta Foi uma hora e dez Daqui de aula Doitinho Então Quero agradecer a vocês Pessoal Pela presença Eu queria agradecer Alana também Que convidou as meninas Da Da Como é? Da Da Semi-joia lá Né Cadê aqui Da lindíssima Semi-joia Tá pessoal Quero agradecer Aqui vocês E gente Ó Fica aqui Meu abraço Pra vocês Obrigado Também As meninas Que participaram O pessoal Que entrou Aí também É isso Né Façam tudo Que eu falei Pra vocês Aqui Nessa live Apliquem Porque Isso aí pessoal Que eu falo Pra vocês É o que eu falo Pra meus clientes Só que O que acontece O que acontece Hoje em dia É que Muita gente Tá aqui Muita gente Escuta Muita gente Acha que é importante Muita gente Vê que é interessante Mas poucas pessoas Aplicam Aí depois As empresas Ficam reclamando Que não tem engajamento Não consegue vender Não consegue Seguidores Não consegue Ter resultado Não consegue Ter resultado No Instagram Porque não fazem O básico O básico É esse que eu falei Pra vocês Né E novamente A gente tá Num momento De adaptação Do nosso negócio A gente tá Num momento De adaptabilidade Como eu falei Até no meu vídeo Recentemente E esse é o momento Que a gente não pode Brincar gente Esse é o momento De a gente ser profissional Ser profissional E vocês Tem que demonstrar O profissionalismo De vocês Eu posso Não ter aí no Instagram Eu posso ser Pequeno demais Mas no Instagram Você tem que demonstrar A grandeza Grandeza Através Do profissionalismo Do seu negócio Beleza Galera Me sigam lá no Instagram Também Que eu diariamente Posto conteúdos Bem importantes Bem interativos E com informações Muito Relevantes Pra negócios Tá Eu vou colocar aqui Um link no meu Instagram Pra vocês É isso aí pessoal Valeu Obrigado E vamos lá Interagindo Vamos lá Promover os nossos negócios No Instagram Tá bom pessoal Valeu aí Obrigado E a gente se encontra E outras oportunidades Valeu galera Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri